Bom dia, hoje é 9 de outubro e o SEBRAE completa 45 anos. Graças ao seu trabalho, competência e dedicação, damos oportunidade a milhões de pessoas. Estamos ajudando a escrever a história de sucesso como a da Cristina e da Roberta de Presidente Prudente, da Maria José de Agudos, do Marcos de Campinas, da Ângela e da Beatriz de São Paulo e de tantos outros. Essa é, sem dúvida, a melhor parte do que fazemos. E tenho certeza que vamos continuar nos dedicando para que empreendedores façam sempre mais e melhor, vencendo assim todos os desafios. Parabéns a você e ao nosso SEBRAE. E muito obrigado.